E nesse vídeo, uma série de descontos em produtos muito bacanas e também bastante procurados. Na descrição tem o link de cada produto, tem também o link dessa página aqui, que todo dia tem atualização com ofertas novas de tecnologia, recomendo que vocês deem uma olhada. Super ofertas, é uma das promoções do momento do AliExpress. Vamos lá então para ofertas na Amazon Brasil, na sequência AliExpress. Lembrando, na descrição tem também os links dos meus grupos na Telegram. Bom, aqui na Amazon Brasil você encontra o BPU Pro, com estoque no Brasil. Frete graça até 10x sem juros por R$399, um excelente preço por estar com estoque já no Brasil. Produto com Alexa, com GPS, 5 ATM, realmente bem completinho para quem quer fazer uma atividade física e não quer ficar esperando. Comprou bem rapidinho. Tem também outro com estoque no Brasil, a Mesfi GTS 2, esse aqui já bem mais completo, com 3GB de memória interna para músicas, tela AMOLED, que é um aumento mais premium. Por estar com estoque no Brasil também está com preço legal. Frete está com R$4,00, é um pouquinho salgadinho, mas ainda assim é um preço bom. Como eu falei, por estar com estoque já aqui, até 10x sem juros e você tem aqui várias funções bem legais. Lembrando que quando você é Prime, Amazon Prime, vale a pena ser assinante, porque você ganha frete grátis, então fica a dica aí. Bora lá então para ofertas no AliExpress, começando aqui pelo Redmi AirDots 2. Está com uma oferta muito top para quem é novo usuário, para quem tem conta nova, você consegue levar por apenas R$30,00. É um fone bem legal, mais de acesso, mais de entrada, porém bacana e muito barato. Muito bem, Redmi AirDots S por R$42,00, também com bônus de novo usuário. Um bônus aí para contas novas. Outra opção legal para quem quer um fone barato, mas com uma qualidade legal. JBL Go 2 por R$107,00, está com um preço bem interessante. Nesse anúncio você também acha a JBL Go 3 por R$166,00. São duas caixinhas de som aí com uma qualidade de som muito boa, são bem compactas, bem interessante mesmo. Smartwatch D18, esse aqui também está com uma oferta muito legal. Aqui é uma oferta para todo mundo, não precisa ser novo usuário ou ter conta nova. É um smartwatch aí para quem quer ter o seu primeiro smartwatch, ou para quem quer presentear alguém, ou para revender, é uma opção interessante. Tem todas as cores aqui disponíveis. Maravilha. Vamos lá então para outras ofertas de smartwatches, smartbands. Tem aqui Mi Band 7, lançamento. Com o cupom Tecno Dia 5, você leva por R$187,00. Esse cupom Tecno Dia 5 está na descrição. Funciona em toda a Aliexpress, é voltado para novos usuários, contas novas, esse cupom. Não só esse, mas outros cupons de tecnologia que estão na descrição. HelloRS4, com cupom aqui da loja, mais o cupom Tecno Dia 5, você leva por R$196,00. Tem uma tela AMOLED fantástica. Só não tem os 60 Hz que o Plus tem, e tem menos modos de atividade física. Mas é um modelo bem interessante também. A Maze Fitbit 13, lançamento. Trouxe review recentemente. Com muitos recursos bacanas, e um preço bem acessível. Tem um cupom de R$66,00 da loja, mais o cupom Tecno Dia 5, você leva por R$186,00. Por seu lançamento, o preço está muito bom. O Huawei Band 7, outro lançamento. Tecno Dia 5, cupom você leva por R$216,00. Eu trouxe review, gostei do produto, bem interessante. Tem aí várias coisas bacanas. HelloRS4 Plus, com uma tela AMOLED fantástica, 60 Hz, 105 modos de atividade física, boa bateria, com aumento realmente espetacular. Fora a pulseira que é muito top. Com cupom Tecno Dia 5, você leva por R$235,00. É um produto que realmente vale a pena, bem diferente, bem interessante mesmo. Mimo Watch, eu trouxe review recentemente, gostei do modelo, muito bem acabado, com funções bacanas. Com cupom Tecno Dia 5, mais o cupom da loja, você sai por R$235,00. Mibro X1, um modelo que foi lançado há alguns meses atrás e que ainda é bem atual. Com tela AMOLED, 5 ATM, 38 modos de atividade física, com um aumento bem reforçado e bem acabado mesmo. Com o Amazon Play também. Com cupom da loja, mais o cupom Tecno Dia 5, você leva por R$250,00. Um bom preço, é um produto que custava em mais de R$300,00, então está bem interessante. MiBand 7 Pro, assim, muito conteúdo, gostei bastante do produto. Com cupom Tecno Dia 5, você leva... Perdão, aqui é o Tecno Dia 7, que dá R$40,00 de desconto. Você leva por R$276,00. Muito top. A MESFGTS 2 Mini está com um cupom absurdo aqui da loja, de R$83,00. Está saindo por R$356,00, um excelente preço, é um smartwatch que oferece muito. Ele tem Alexa, ele tem GPS, tela AMOLED com always on display, com brilho automático, acabamento bem top, bastante bateria, quase 70 modos de atividade física, 5 ATM, enfim, é muito completo. Realmente, pelo preço, está valendo muito a pena. Xiaomi S1 Active, eu trouxe aqui recentemente, com os cupons aqui da Tecno Dia 7. Você leva aí por R$641,00. Ele tem uma tela AMOLED fantástica, com 60 Hz, muito top. Tem Alexa, tem vários recursos legais. Huawei Watch Fit 2, na minha opinião, o melhor custo-benefício hoje, na casa R$600,00. Com cupom Tecno Dia 7, você leva por R$641,00. O produto é simplesmente fantástico mesmo, com 32 GB de memória interna, faz chamadas, tem a possibilidade de instalar apps. Uma tela AMOLED gigante, muito boa, realmente é um produto que, na minha opinião, trouxe um diferencial para o mercado. A sequência GTS 2, com cupom aqui de R$110,00, mais cupom Tecno Dia 7, você leva por R$660,00. É um excelente preço para um produto como esse, que entrega muito. Entrega memória interna para os usuários, entrega Alexa, entrega uma tela AMOLED fantástica, é um momento legal, excelente. TicWatch E3, já comentei muito dele recentemente, e continuo a comentar, porque é um produto realmente custo-benefício muito interessante. Com os cupons da loja, o Tecno Dia 7, você leva por R$106,00. É o produto mais acessível hoje, em termos de ROS. Você encontra outros modelos, até TicWatch mais baratos, por R$700,00 e tal. Porém, eles não rodam o hardware mais atual da TicWatch, que é o hardware que vai no TicWatch para a 3 Ultra. Esses modelos mais acessíveis da marca, abaixo do E3, eles rodam um Snapdragon mais fraco. Então, não tem um desempenho tão bom assim. Esse aqui tem um desempenho muito bom. E você paga aí pouca coisa a mais. Então, vale muito a pena. O que ele não vai ter em relação ao TicWatch Pro 3, por exemplo, é o acalamento, que é um pouco mais simples, a tela um pouco mais simples. Mas, ainda assim, é tudo muito bom, bem feito. Então, é um custo-benefício realmente bem interessante. A Maze Fit Rex 2, um dos melhores hoje no mercado, no que ele se propõe a fazer, que é ser um smartwatch para treino, para atividade física, para atividade física radical. Ele tem certificação militar, ele tem 10 ATM, tem recursos realmente muito avançados para esse tipo de função. Então, no review eu explico tudo. É realmente um produto fora da curva. São 24 dias de baterias, mais 150 modos de atividade física, GPS com sistema de dupla banda, você tem também 5 sistemas de posicionamento via GPS, enfim, é fantástico. Ele não é baratinho, porém é um produto focado em um nicho específico e aí você vê que é um bom preço para esse nicho. Com o cupom da loja, mais o cupom Tecnologia 7, você leva por R$1.170. E para finalizar, tem aqui o TicWatch Pro 3, que está com um preço excelente, R$1.663, com o cupom da loja, mais o cupom Tecnologia 7. É o top de linha da marca, junto aí com o Ultra, tá? Ele tem aí tela dupla, uma tela AMOLED com uma tela TN, então isso proporciona muita bateria, é uma experiência bem interessante. A iOS atual, processador bem atual. E tem a NFC que funciona no Brasil via Google Pay, muito bom. Então é isso, na descrição tem um link indicado ao produto para vocês aproveitarem. Tem também os links dos meus grupos no Telegram para quem quiser participar, promoções, cupons lá todo dia. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.